Música Quanto você acha que vai dar o placar? 3x7x0 Qual a expectativa para o jogo de hoje? Com certeza o SESI Bauru vai ganhar Acabou de chegar? Acabei de chegar a caravana, 5 horas de viagem Todos cantando, motivando e fazer a panela Ficar mais pressão ainda que já é Música E aí galera, tudo bem? Hoje é dia de final aqui no ginásio Panela de Pressão As meninas enfrentam o time de Osasco Que nada mais, nada menos É o time hexacampeão do Paulista A torcida animada, as meninas já estão se preparando Todo mundo ansioso Todo mundo torcendo Inclusive eu Vamos lá Que hoje vai dar Bauru Música 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 Nesse terceiro set quem que desempata? Música 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 Saque da Lorene Música 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 Que jogo Um jogo difícil, mas com muita dedicação das meninas. Nós levamos esse título para casa e agora é só comemorar, é só festa e se preparar, porque a Superliga está aí. A gente tem que se preparar para vencer sempre, né? É lógico que o campeonato polido, todo campeonato estadual, ele é preparativo para a Superliga. E a gente se preparou, mas tem muita coisa para aprender, muita coisa para melhorar, a gente precisa crescer, a gente precisa fazer várias coisas, fazer ser um time mais que erre menos, um time que jogue menos a força, mas é só o primeiro passo, como eu disse, o primeiro objetivo, cumprido. Agora a gente precisa seguir em frente. Fabiola, esse título foi super importante para o SESI, como você está se sentindo nesse momento? Olha, você fazer parte da história de um clube como o SESI Vôlei Bauru, da cidade de Bauru, é gratificante demais. Eu estou muito feliz de fazer parte desse título, dessa história. Estou feliz pelo grupo que nós formamos, estou feliz pelas dificuldades que passamos e demos a volta por cima. Então essa vitória coroou tudo que passamos e eu estou muito feliz. Parabéns pelo jogo. Andressa, nós vimos que o time rodou bastante, mas em momento algum perdeu a qualidade. Vocês jogaram super bem e como você está se sentindo com esse título? Olha, nosso grupo merece, a gente tem uma equipe completa, a gente consegue trocar peças e mesmo assim manter o nível do time alto. A gente trabalhou muito para esse momento, a gente mereceu, não que o Osasco, o Osasco fez um jogo ótimo, mas a gente mereceu, a gente lutou, a gente começou esse trabalho lá em junho para trazer essa vitória para Bauru, para ver essa festa aqui e a gente promete que na Superliga vai ter muito mais emoção. É isso aí, obrigada e parabéns. Alene, como vocês estão se sentindo nesse momento? Extremamente feliz e agradecida a Deus, primeiramente, ao Reinado, ao Reinaldo e toda essa galera que esteve presente aqui, as pessoas que ficaram em casa torcendo pela gente. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Olha, eu acho que o trabalho foi bem feito, porque em nove jogos, nove vitórias, isso quer dizer que a gente está no caminho certo. Com certeza. Valeu, gente, obrigado. Um beijo, Bauru. Reinaldo, qual é o sentimento nesse momento de saber que isso é um projeto seu e você vem lutando desde sempre para chegar onde as meninas chegaram e hoje levar esse título incrível para casa? É, primeiro, não é um projeto meu. Eu acho que isso é um projeto da cidade, é um projeto que começou com o Adriano, a gente juntou forças no início difícil, tudo na vida que você constrói não é fácil. Então a gente passou por muitos problemas, muitos acertos, erros e graças a Deus hoje a gente chega num jogo que o que vale é ver essa festa, é ver que as meninas lutaram e que todos pensaram no único objetivo. Ganhar, eu acho que é consequência do que você realiza. Osasco podia ter ganho, como o Bauru podia ter ganho e como ganhou. Nós jogamos oito sets, dois tie-breaks e foi no detalhe. Então, eu acho que o mais importante é ver todo mundo em prol de um objetivo maior, que é fazer cada vez esporte mais bonito em Bauru, como a gente tem o basquete, tem a BDA, futsal, noroeste. Então, o que eu fico feliz é saber que Bauru ama o esporte, Bauru é uma cidade cativante. Bauru abraça todos que vêm de fora para morar nessa cidade. Eu fico muito feliz de saber que a cidade que eu nasci pensa assim para aqueles que vêm morar em nossa cidade. Bauru abraça todos que vêm de fora para morar nessa cidade. Bauru abraça todos que vêm de fora para morar nessa cidade. Tchau, tchau.